Salve salve galera do canal, aqui é o Alex do canal Lexine, se você chegou aqui agora, se inscreve aí, deixe o like e compartilha, valeu, obrigado. Você é a carta chegada. Marta. Nada é mais importante pra mim do que nós dois cantarmos juntos de novo. Vocês eram uma dupla? Também foi o amor da minha vida, mas eu nunca falei pra ela o que eu sentia. Todo o meu amor, eu coloquei numa música. Você passou toda a vida... Escuta, Vivo, eu preciso levar essa música pra Marta. Ela precisa saber que eu a amo. Marta, lá vou eu. A Marta precisa ouvir essa música e eu vou te levar pra lá. Entra na mochila. A missão do amor tá valendo. É um corpo. Não. A vontade, o nome dele é Vivo. Ele é um gambá. Isso é um jupará, também conhecido como kinkajú. A vida antiga ficou pra... Marta, aí vamos nós. O que você tá fazendo? Às vezes a gente tem que improvisar. Ai, não. Quando pensar... Vai lá, não para agora não. Vamos mentindo a vida. Segura, Vivo, Vivo. Não. Não temos muito tempo. Vai fazer o que agora? Não sei não. Quantas vezes tem que improvisar. Ih, ela caiu. A gente tem isso. Ligação que ninguém desfaz. Família cuida de família, né? E esse amor, Gabriela? Esse amor vive pra si. No seu coração. Tô, tá, tô, tá, tô, tá. Não vou parar. Gabriela! Tchau, tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri